Faleceu Matei o que matou ele? Matei, matei o cara que matou o Neto Que? Ah tá, foi eu que matei esses dois O Neto tinha morrido e voltado, véi, que isso? Eu pensei que tu tinha voltado junto com ele aqui Que eu matei esse mano aqui, eu achei que era você Ó de boa, p*** Ah mano, bugou o inventário, viado Já luteou, fui tentar lutear e não tinha nada Usei a coca aqui não Calma ai, tem uns caras comigo aqui Tô bugado mano, tem uns malucos aqui com uma K e sem Muni, viado Pra gente pegar Aqui, como quem entra pela praia aqui, uns contene vermelho aqui Fedeu, ficou vermelho de novo e eu tô aqui fudido Tá vivo, Carlos? Ainda eu tô Cê tá em cima da elétrica? Me deram tiro pra caralho aqui, foi tu? De cima da elétrica, viado O cara me deu tiro, eu vou morrer, viado Vou morrer, viado Tchau Tchau Tchau